Rapaziada, continuando aqui o motor da CRF, o motor já está montado, já foi colocado todos os parafusos, já foi torqueado, tudo certinho no torque adequado como o fabricante recomenda, as válvulas já estão reguladas com 0,10 de folga, as duas válvulas, o motorzinho já está pronto, é só finalizar ele e colocar a tampa do OHC, as duas tampinhas da regulagem e montar na moto e fogo. Certo? Então é isso aí rapaziada, foram trocadas as peças, foram tiradas as válvulas, estavam bem carbonizadas, porém estavam com assentamento bom, não estavam comprometidos, a moto era bem cuidada, então não teve surpresa, é desgaste natural mesmo da moto, da trilha né? Vamos também fazer o reparo do motor de partida, no próximo vídeo, aí se der tudo certo eu vou mostrar para vocês como é feita a troca dos reparos, tem a velinha aqui ó, é uma vela Iridium, vamos trocar ela talvez, vou dar uma analisada, vou ver se ela está boa, se ela estiver mais ou menos a gente já vai trocar. Coletor, vamos fazer a montagem, depois do coletor, as tampinhas, foi trocado o comando, que estava esse comando aqui ó, bravo, a gente colocou um comando preparado pelo Marcelo, da SM. Então é isso aí ó, motorzinho no ponto, fechadinho, torqueado todos os parafusos, como o fabricante recomenda, para não ter perigo de vazamento, cilindrinho da Red Dragon, cabeçote, fui eu que preparei, certo? É isso aí então rapaziada, cabeçotinho montado, depois a gente vai mexer na parte da embreagem, vamos fazer rosca, vamos fazer toda a limpeza do motor e depois está montando na moto, beleza? Então vamos acompanhando aí rapaziada, se vocês estão gostando do vídeo, deixa aquele like para fortalecer o canal, comenta aí embaixo o que vocês estão achando desse tipo de vídeo, vai ter mais vídeo da mecânica da CRF também. Ela está ali paradinha, vamos lavar ela, vamos fazer a montagem, tudo certinho e está mostrando para vocês aí como é que vai ficar o resultado, demorou? Então é isso aí rapaziada, deixa aquele like, se você não for inscrito, se inscreva no canal, para não ficar de fora de nenhum vídeo. Tem o motor da CRF e vai vir muito mais por aí, demorou? É só novidade que chega e vocês vão ficar por dentro de tudo. Vou fazer mais vídeos de dicas que faz tempo que eu não faço, estou devendo para vocês, demorou? Então é isso aí rapaziada, deixa aquele like e é nóis e até o próximo vídeo.